Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal E hoje no vídeo eu trago pra vocês mais The Sims, né? E no vídeo de hoje eu vou criar aqui junto com vocês a Jana Tafarel Ela é bastante conhecida aqui no YouTube, né? Ela faz vídeos de The Sims também, tem bastante inscritos no YouTube Eu farei um look lá do Instagram da Jana, este daqui E vou tentar montar ele aqui junto com vocês, né? Tentar fazer o mais parecido que eu conseguir Passarinho, para de fazer barulho Ah, não Então gente, eu espero que eu consiga fazer uma coisa parecida Uma coisa que lembre esse look Se vocês quiserem outros youtubers, outras blogueiras Comenta aqui abaixo que eu trago pra vocês, tá? Se inscrevam aí no canal, me sigam lá no Instagram Deixa o like no vídeo E agora vamos lá criar a Jana Tafarel, né? Tentar, como sempre eu falo, né? Tentar criar a Jana Tafarel aqui no The Sims Então pessoal, eu já deixei aqui o corpo um pouco já feito, né? Pra adiantar aí o processo Eu vou fazer esse look aí da tela, tá? E o rosto, né? Eu já, pra ficar um pouquinho mais perto Porque essa foto aí não dá muito pra ver Eu peguei essa outra foto Que também é com o mesmo look, tá? E coloquei já o olho, a sobrancelha E o batom Vou colocar aqui agora Porque eu não coloquei ainda Também já coloquei o blush, tá? Então, deixa eu colocar o batom aqui Ela tá com um batom bem vermelho Eu vou deixar este aqui, eu achei parecido A maquiagem que ela tá É uma sombra um pouco coral Meio rosada E delineado de gatinho, né? Então vou procurar aqui alguma coisa que eu tenha Aqui no The Sims Eu acho que este aqui se aproxima um pouco Eu vou colocar agora, pessoal É um cílios, né? Porque ela tá com um cílios grandão aí e tal Então eu vou colocar uns cílios nela Vamos ver se vai ficar igual Então eu acho que talvez este Deixa eu ver Deixa eu aproximar mais a foto aqui E tentar ver É, os cílios é bem grande Deixa eu procurar alguma coisa aqui No conteúdo personalizado, né? Eu acho que eu vou deixar este daqui Talvez este tá parecido Talvez, talvez sim Eu gostei deste aí E, é... Agora, gente, vou pro cabelo Não sei se eu já coloco cabelo Se eu coloco a roupa primeiro Eu acho que eu vou começar pelo cabelo, né? Desse aqui eu vou começar diferente E vamos ver o que eu tenho, pessoal O bom é que ela é loira Então eu tenho vários cabelos loiros aqui Que pegam, né? Porque a maioria dos meus cabelos Não mudam de cor Mas como ela é loira, né? Vou procurar alguma coisa Que esteja com o cabelo assim igual o dela Meio que jogado assim pro lado, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa assim Eu tenho alguns aqui Que estão jogados pro lado Mas eu acho que este daqui Se eu colocar minha cor loira Vamos ver se tem loira Se eu colocar loira Vai ficar bem parecido com o dela Eu acho que sim Eu acho que a minha sim está muito clara Eu não sei, gente Toda vez que eu vou criar um sim Eu acho que ela está clara, tá? Toda vez que eu vou criar alguém Talvez essa cor esteja mais parecida com a dela Eu não sei, talvez Esse cabelo, então Pessoal, voltando aqui pro cabelo Eu acho que esse cabelo está parecido Vou dar mais uma procuradinha aí Se eu não achar Vai ficar esse mesmo Porque, olha, está igual o dela Jogado pro lado Assim, tal Mas vou vir dar uma olhadinha aqui E ver se eu acho mais alguma coisa, tá? É, gente Eu acho que é esse aqui mesmo Porque está combinando com o dela Eu acho que está parecido Está no mesmo comprimento, né? E agora vamos aqui Deixa eu arrumar aqui um pouquinho Vamos aqui para as blusas, né? Ela está com uma blusa que é Meio que transparente Que dá pra ver a blusa de baixo Eu acho que eu tenho uma Um pouco parecida com essa Não é igual, idêntica Mas vai lembrar essa blusa dela Então eu vou procurar aqui E colocar pra ver se é Essa daqui, ó Essa daqui eu acho que parece Por quê? Vamos lá Vamos explicar, né? Porque eu acho que parece Como vocês podem ver aí, ó Dá pra ver o sutiã E nessa daqui também dá É transparente Então eu acho que essa daqui Vai dar certo aí com a foto dela Não sei, talvez sim Vou deixar essa por enquanto Porque eu não tenho mais Nenhuma outra, assim, de renda, sabe? Que fique aberta, né? É transparente nessa parte de baixo A saia dela é uma saia de couro, né? Parece aquelas couro Não sei se é couro Acho que é couro Vamos ver Que eu tenho aqui de saia A mais parecida com a dela Que eu vou ter Que é assim, de couro, igual Tem o bolsinho do lado Essa daqui Ela não está usando cinto, né, pessoal? Mas dá pra relevar, né? Dá pra relevar Porque está parecida com a dela Essa daqui Eu acho que é a mais que parece com a dela Deixa eu aumentar um pouquinho a canela dela Ela não tem a canela tão fina, assim E vamos agora para a bota A bota é fácil, né, gente? A bota é fácil de achar Porque a bota é um sapato fácil de achar Ela está com uma bota aqui Deixa eu colocar personalizado Ela está com uma bota que é É de couro também Então vamos lá ver o que eu tenho aqui Que pareça com essa Essa não Eu acho que eu tenho uma aqui Que eu usei Quase usei ela Quando eu criei a Francine aqui no canal Mas não usei Então eu acho que eu vou usar ela hoje Ela tem um salto vermelho Mas... Mas não tem problema, né, gente? Não dá pra ver, ó Assim de frente não dá nem pra ver Que o salto é vermelho, ó E essa daqui eu acho que é a que mais parece Com a... Com a bota da Jana Eu acho que essa daqui é a que mais parece Eu acho que eu vou aumentar um pouco o pé dela Sei lá Tá me dando gastura o pé pequeno E pra finalizar aí Eu vou colocar os acessórios Ela tá com uma argola aqui no... No... Na orelha, né? Então vamos ver se eu tenho brincos de argolas Eu acho que eu tenho alguns Vamos ver os que parecem Não, esse aqui é muito pequeno Então de argola o brinco Esse daqui eu acho que é o igualzinho dela, gente Olha, muito igual Finalmente, contra uma coisa que pareça E ela está com uma bolsa, né? Então eu vou aqui na parte de bolsas, né? Na parte dessas de acessórios E eu acho que eu vou ter Tomara que eu tenha alguma bolsa vermelha Não sei, vamos procurar Eu tenho algumas bolsas Que dão pra usar na lateral Essa daqui tá até bugada Não vou usar essa Só que essa aqui também não tem vermelha Deixa eu tirar Então, porque senão dá bug E eu tenho essa daqui Olha, que eu tava olhando aqui E ela vai ficar perfeita Ela não é o mesmo modelo, né? Não é o mesmo modelo da bolsa dela Mas, gente Se a gente olhar assim Tá muito parecido o look, né? Tá lembrando muito Esse look aí da Jana Eu achei que ficou parecida Talvez eu ache que ela esteja Um pouco branca demais Não sei Vou tentar melhorar isso Pra ver se a gente finaliza o vídeo aqui Porque eu acho que tá muito parecida Essa Jana Nossa, eu gostei Essa foi a que eu mais achei parecida Que eu já criei aqui no meu canal Bom, pessoal Deixei ela assim mesmo Ela é bem branquinha mesmo, né? Vamos finalizar aqui Colocando as características da Jana Ela é uma pessoa Deixa eu ver Criativa, né? As minhas sim são sempre criativas Porque youtuber são criativos Então eu vou colocar que ela é uma pessoa criativa Vou colocar aqui que a Jana É uma pessoa romântica Porque ela parece ser romântica nos vídeos E amante dos cães E... Porque a Jana tem, né? Um cachorrinho lá bem fofo Então eu vou colocar que ela é amante dos cães E vou colocar aqui que ela é uma pessoa extrovertida Porque ela parece ser uma pessoa muito extrovertida Muito legal Não conheço ela pessoalmente Mas é isso que ela nos transmite aí nos vídeos, né? Então eu finalizei aqui mais uma sims, né? Mais uma... Uma blogueira junto com vocês E espero mesmo que eu tenha conseguido Agradar vocês Então comenta aqui abaixo Se você achou ou não parecida, tá? Porque eu, na minha opinião Eu achei muito parecida E gostei muito aqui do meu trabalho que eu fiz E vamos lá E vai E vai E vai E vai E vai O que é isso?